Se tem algo a dizer, não harte para si E grite ao mundo que lhe floresceu Um grande apoio para o Adriano Paulo Vamos falar em português também É muito importante para a gente estar aqui hoje É muito bom estar em Cáceres, foi a primeira cidade que a gente saiu do nosso país para tocar É muito bom ver que todo mundo reconheceu o nosso trabalho aí Gostou do Rock'n'Roll, agradecer ao Juan Pedro e a todos vocês E nossos amigos que fizemos aqui em Cáceres Amigos de Nova York, todas as pessoas que a gente conheceu Muito obrigado mesmo, valeu Eu queria falar um pouquinho de como ele é o nosso em Brasília E primeiro gostaríamos de agradecer a Juan Pedro e a todos os moradores de Cáceres Por toda a recepção As nossas famílias que estão no Brasil Torcemos por demais, por todos nós E muitas graças, estamos contentos e encantados com toda a cidade, com o país E esperamos que possa regressar aqui mais vezes Muitas graças, muitas graças E muito obrigado também Eu gostaria de agradecer a todos, muitas graças Ok, boa Eu gostaria de agradecer a todos, muitas graças